Música Estão abertas as inscrições para a Banda Marcial Infantil de Cobatão São diversas vagas para oficinas de diversos instrumentos e dança coreografada Crianças e adolescentes a partir dos 5 anos de idade já pode se inscrever para a turma de musicalização E acima dessa idade de 7 anos em diante para aprender um instrumento musical Nós temos vagas disponíveis para musicalização, flauta doce, trompete, trombone, eufônio, tuba, trompa, percussão Os instrumentos que vão formar a Banda Marcial Por ser um projeto complementar a educação formal O programa busca adequar da melhor forma os horários para que o aluno participe sem interferir no desempenho escolar Os cientistas renomados estudaram a importância da música para a ajuda, o auxílio no crescimento cognitivo da criança e do adolescente Isso não só no aspecto musical, mas sensorial, perceptivo, como pessoa para a prática em grupo, convivência em conjunto, disciplina Desenvolve uma série de habilidades motoras, sensoriais, intelectuais Então a ideia não é atrapalhar, é somar, contribuir para o desenvolvimento da criança É por isso que nós trabalhamos no contraturno escolar Se a criança estuda de manhã, ela vai no nosso projeto à tarde Se estuda à tarde, ela vai no período da manhã E ainda nós temos agora uma oportunidade para os alunos que estudam integrais Nós vimos que é um público grande na nossa cidade E eles não tinham a oportunidade Então nós estamos tendo aula aos sábados de musicalização infantil Para essas crianças das UMIS, como é aqui da UMI Mato Grosso Eles estudam o dia inteiro Então aos sábados eles podem também desenvolver uma atividade musical lá na Estação das Artes A partir das nove da manhã O maestro informa que as inscrições deverão ser feitas presencialmente Até o próximo dia 30 de junho Basta ir até a Estação das Artes Que fica na Avenida 9 de Abril, número 2800 Basta ir o responsável, da criança ou do adolescente E munido dos documentos Tanto do responsável quanto da criança ou do adolescente Das nove da manhã às 15h30 E lá vai preencher uma ficha de inscrição E já vai estar inscrito no nosso projeto Música 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 Música